Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, nação atleticana! Está começando mais um pós-jogo aqui no canal do YouTube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre essa derrota do Atlético para o Grêmio e também sobre o time que enfrenta o La Caleira terça-feira pela Sul-Americana. Então, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e depois da vinheta eu te conto tudo! Falar dessa derrota do Atlético para o Grêmio, 1x0, o time do Atlético poupou titulares no último confronto com o La Caleira pela Sul-Americana lá no Chile, mas parece que a galera não descansou. O Atlético jogou muito retrancado, muito atraso, esperando um contra-ataque, porém não conseguia roubar essa bola e os poucos contra-atares que teve não conseguiam levar perigo ao time do Grêmio. Então, ficou o primeiro tempo todo do Grêmio atacando o Atlético. O Grêmio pegava a bola, rondava a área, tentava alguns chutes para o gol, tentava envolver a defesa do Atlético ali, mas o Vitor estava numa noite realmente inspirada, com várias defesas difíceis, salvando aí o primeiro tempo e ainda teve ali o pênalti, né? O André, bebezão, de frente para o Vitor, acabou escolhendo, tirando demais do canto e acabou mandando para fora. Então, estava no lucro, na verdade, no primeiro tempo aí, o Atlético com esse 0x0. E eu imaginei que no segundo tempo tudo ia mudar, que o Atlético ia tentar fazer algo mais, porque realmente ficou devendo, no primeiro tempo, teve pouquíssimas chances de gol. Teve uma bola roubada ali no primeiro tempo, que o Tchará acabou chutando em cima do goleiro, mas ficou muito só nisso aí. E no segundo tempo, o Atlético já tomou o primeiro baque, né? Assim que começou o jogo, teve ali uma jogada de escanteio ali, e a bola sobrou sozinha para o Felipe e viveu afundar a bola para as redes. Sem culpa no gol do Vitor, mas com culpa no gol, a defesa do Atlético, que, mais uma vez, o lado direito ali, em bolas alçadas na área, vem falhando demais. Nós vimos aí o gol aí do Lacaleira em cima do Guga, agora em cima do Patrick, que a defesa nem tanto em cima do Patrick, mas é o setor dele ali, ele que fica ali, e acabou mal posicionado, deixando o Viseu de cara para o gol. Poderíamos ter sorte melhor no segundo tempo, mas já entramos aí no segundo tempo, tomando 1x0, e aí ficou muito complicado, porque o Grêmio tem um time de muita velocidade, o Renato Gaúcho no intervalo fez algumas substituições ali, colocando o Tardelli e o Viseu, então o Grêmio ficou com o contra-ataque, e o Atlético começaria a propor o jogo. Teve algumas substituições aí no Atlético, entrou o Giovanna, entrou o Natan, para tentar fazer um algo mais ali nesse meio de campo. Entrou também o Bruninho, gostei da entrada do Bruninho, porém, o Atlético pecava ali na sinalização, Ricardo Oliveira estava muito mal, né? Os jogadores aí, quem entrava em campo foi o Vitor, que foi excelente, melhor em campo na minha opinião. Teve o Patrick, que fez uma partida regular, falhou apenas no gol ali. Teve também o Igor Rabelo, que hoje foi regular, não falhou no lance do gol, nas bolas alçadas na área ali, apesar que o Vitor fez muita defesa, eu achei desnecessário. Tanto a finalização do Grêmio, foi regular para mim. Teve o Léo Silva também, que foi regular. O Fábio Santos fez uma boa partida, perto das péssimas que ele vem fazendo, e teve uma certa melhora aí no jogo de ontem, na minha opinião. Teve também a dupla de volantes Zé Welleson e Jair. O Zé Welleson eu não gostei muito da partida dele ontem, porque o time do Grêmio estava tendo muita facilidade para tocar a bola ali, quando dando a área. Não sei se vocês que viram o jogo perceberam isso, mas eu percebi que estava com uma certa facilidade para o time do Grêmio rodar a bola na área do Atlético, o tanto que teve muitas finalizações para o gol. Foram 25 finalizações do Grêmio e 8 finalizações do Atlético. Então, o time com qualidade como o Grêmio não pode ficar tocando a bola ali. Então, eu acho que o Zé Welleson pegou um pouquinho na marcação, e o Jair a mesma coisa. O Jair está tentando mostrar uma certa qualidade na saída de bola, mas está dando sursa no torcedor. Ele perdeu algumas bolas bobas ali, alguns toques meio marutos ali, porém, ele precisa ficar um pouco mais esperto. Mas é só o início da trajetória dele no Atlético. Vamos ver, vamos torcer para que ele se desenvolva, porque o Atlético busca outro volante no mercado. O Cazares muito apagado. O Cazares não fez uma boa partida hoje. Eu não sei se pela estratégia do Atlético inspirar demais o Grêmio, porque o Cazares, quando a gente está propondo o jogo, ele aparece mais, quando é um jogo mais de contra-ataque. Infelizmente, o Atlético, comentando aí na live de ontem, um inscrito nosso mandou para o Atlético estar jogando com quatro laterais. E isso eu vejo quando o Atlético tenta não propor o jogo, o Luan e o Tchará ficam muito juntos com os laterais. E aí, quando o Galo roubar a bola, quem vai armar contra-ataque? O Ricardo Oliveira não corre. O Cazares é um jogador mais de par, cerebral, não é aquele jogador de velocidade. Então, eu acho que o contra-ataque do Atlético está sendo armado errado pela comissão técnica. Então, tem que deixar um cara lá para puxar o contra-ataque. Não é só o cara ficar de secretário de lateral, só marcando, não. Então, teve aí também o Tchará, o Luan e o Ricardo Oliveira, que para mim foi o pior em campo de novo o Ricardo Oliveira. Então, até quando o Ricardo Oliveira vai continuar titular? Isso é que eu pergunto para o nosso Rodrigo Santana, para você ver que a gente precisa de um técnico. Não é só trazer os reforços e deixar na mão do Rodrigo, porque o Rodrigo, me parece, que ainda não tem aquela moral de ir lá e tirar o cara, entendeu? O Ricardo Oliveira morto de novo no campo e o Alejandro não entra. Pelo menos, já começou a entrar o Bruninho, que a gente pedia tanto aí. E o Bruninho já começa a ter mais minutos aí com a camisa do Atlético. Então, no geral, o time foi muito mal. Por quê? Porque esperou demais o Grêmio. O Grêmio estava em péssima fase. Era a hora de aproveitar e de tentar propor o jogo com certo cuidado. Ela, no primeiro tempo, suportou a pressão, mas a qualquer momento poderia sair o gol. Teve até pênalti perdido. E no segundo tempo, enfim, caiu a estratégia aí do time ao tomar o gol no início, né? Então, terça-feira, o Rodrigo Santana falou, garantiu, que o Galo vai com força máxima, né? Era o que a gente esperava, porque a gente não ia tolerar, mais uma vez, entrar com o time reserva na única competição que a gente pode conquistar. E não vai ser fácil, porque tem Corinthians, tem times fortes na Sul-Americana, tem o Independiente. Então, não é ficar achando que se a gente pôr o time titular na Sul-Americana já ganhou ou não. Porque esse time do Atlético, eu já disse, não é confiável, precisa de reforço. O Rui Costa está se movimentando, está demorando um pouco esses reforços a chegarem. Mas eu tenho certeza que até a parada da Copa aí, o Atlético vai estar sim com alguns reforços, para a gente poder sonhar um pouco mais. Porque a gente já viu que o time é limitado, né? Vai jogar contra o time forte fora, fica desse jeito aí. E não joga, fica um time medroso, um time covarde. Então, não é isso que a torcida quer. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo no comentário. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu estava olhando no Analytics e vi que mais de 50% de pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e o seu comentário aqui embaixo, para a gente estar repassando. E eu vou estar respondendo aí o seu comentário, a sua indagação, o seu desabafo com esse time. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Mais um pós-jogo terminando. E eu volto amanhã com notícias quentinhas do Atlético para você. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta